Pai Em nome do Senhor Jesus Muito obrigado pela Tua graça Muito obrigado pela Tua bondade Muito obrigado pelo Teu amor eterno e condicionado para connosco Obrigado por encher este lugar com a Tua presença Com a Tua glória Com o Teu poder que cora Que salva, liberta e abençoe Pai, eu peço Que lhes abra o coração e a mente Para crescer com a Tua palavra, com fé e com massidão Palavra capaz de salvar as suas almas Pai, eu peço Mesmo agora O Senhor já comisou Atokar A liberta e abençoe A curar A curar Ya resgatar Tu és o grande Deus Para que nada é impossível E geração em geração E geração em geração Nós adoramos Muito obrigado 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 Senhor Estou a ver um homem Estou a ver um homem Com tuberculose Uma mulher com dores fortes de barriga e dores fortes no umbigo É como se alguém estivesse a arrancar o umbigo Este é ser curado agora mesmo Este é ser curado Uma mulher com um mioma muito grande no estado avançado E os médicos disseram que vão ter que remover o útero Mas agora mesmo o poder de Deus está sobre Ti E o mioma está a desaparecer em nome de Jesus Cristo Obrigado Senhor Estou a ver alguém com um peso nas costas Um peso nas costas E dor nos ombros Está a ser curado Em nome de Jesus Com um problema de dor de dentes De dentes De dentes Está a ser curado Estou a ver essa irmã Você está completamente debilitada Você está doente E está infectada com o vírus do HIV Não consegue comer Quando você come e vomita Vomita Está sem força Está com baixa hemoglobina E anemia crônica Anemia crônica Está a receber cura agora mesmo Em nome de Jesus Esse vírus está a ser cura agora mesmo Estou a ver alguém com dores nas pernas Com dores nas pernas E pontadas em baixo E pontadas em baixo dos pés Está a ser cura agora mesmo Você está aqui com uma dor de cabeça forte Com uma dor de garganta de pescoço Receba a sua cura em nome de Jesus Cristo Há uma irmã que não consegue ver Com o ojo esquerdo Está a ser curada completamente agora mesmo Um homem que teve acidente E tem problemas de espinha dorsal Na sua coluna Receba a cura na sua coluna agora mesmo Em nome de Jesus Estou a ver um homem Com problema de impotência sexual Este é ser liberto agora mesmo Amém Há uma irmã que está aqui Você era um grande homem de negócios E até viajava para muitos países de fora Mas de repente você caiu numa falência E perdeu tudo A sua vida está uma complicação neste momento E você vem cá porque Quer a intervenção de Deus O Espírito de Deus está sobre ti agora mesmo Amém E tu estás liberto E os teus negócios vão começar a prosperar Em nome de Jesus Amém Estou a ver alguém com Uma espinha Algo como se fosse a gula Na garganta Uma espinha O inimigo Não dá um chumaz E o cancolo Receba a sua cura agora mesmo Seja liberta agora mesmo Em nome de Jesus Amém Estou a ver uma jovem De repente começou a ter a sua cara Ficar inchada De repente começou a ver a sua barriga Ficar inchada E o corpo ficar inchado Está a ser curada completamente agora mesmo Amém Uma irmã que está aqui e tem problemas De não crescer cabelo na cabeça O cabelo quando cresce cai E tem feridas na cabeça Tem alergias na cabeça Está a ser curada e liberta Em nome de Jesus Amém Um homem com hérnia 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 Está a ser curada de hérnia Em nome de Jesus Amém Eu vou nos mãos Agradecer 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 mas estão muito preocupados porque até aqui não tem nada não tem nada para o casamento até pensavam em adiar a data porque não tem nada assim diz Deus para vocês não adie o casamento porque pão e água não faltarão o casamento é um pathos é um bem é muito O seu sofrimento acabou. 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 E a partir de hoje. O seu sofrimento acabou. E vocês viverão. Viverão. E verão. a glória. E esse espírito. nunca mais. a glória. atormentar. 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 Obrigada, Pai. Atormentar. atormentar. Lindo de ataques mentais. Libert. atormentar. está curada das dores de estômago das dores de cabeça e de problema de insônia e vai dormir como um bebê a partir de hoje o jovem o primeiro rapaz volta para a escola porque você não vai à escola quando mandam para a escola depois mudam de ideia volta para casa quando te dão dinheiro para ir à escola não chega à escola vira pelo caminho e brinca depois volta para casa e a matéria não entra a tua mente está bloqueada receba a inteligência e volta à escola volta à escola está livre o terceiro homem o jovem o senhor acaba de resgatar a tua vida obrigado pai e todo o azar que você tinha acabou e uma porta de emprego se abriu para ti e Deus disse os teus pais não são culpados de nada porque há uma discussão na família por causa das maldições todo mundo está a apontar a eles mas eles não são culpados vocês todos foram mergulhados nessas maldições mas por meio de ti estão todos libertos a primeira irmã tem uma dor na perna esquerda tem uma dor nessa parte da coxa e do joelho e o celular está restaurado obrigada pai casamentos para vocês paz com as mãos agradeço a Deus adoro agradeço 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 obrigada pai obrigada pai eu acabo de voltar de minha mãe do espírito quebrei a maldição que bloqueava tua vida em nome de Jesus está vivo essa irmã é mais alta sai dela eu não manjo estou a espécie nunca manjo vai sofrer rejeição a partir de hoje aquele homem de banque lá no fundo há uma voz que quer que você seja curandeiro e é por causa desse espírito que você não pode ficar como uma mulher e não pode ter sua própria casa mas eu quebro essa maldição hoje e você não será isso mas vai prosperar a partir de hoje vai está abençoado está abençoado você vai começar a ser muito inteligente irmã de azul Deus ouviu teu choro para tua família sim Deus ouviu teu choro para tua família e aquela mãe tem anemia tem artrite e tem um espírito de morte seja livre vai está livre perceba a inteligência eu recebo pai em nome de Jesus está livre onde está tua mãe a menina onde está tua mãe ninguém é pai bem há um demônio que que te está a sugar sangue te disseram no hospital que tinhas anemia não está a sugar o teu sangue está a roer os teus intestinos sim pai sofre esse lado todo está a criar amnésia esquecimento você está livre nesse demônio obrigada levanta olá para mim olá para mim o teu sofrimento acabou o teu sofrimento você fez choque para não ver menstruação você bloquear ela por que vocês fazem isso levar o meu marido eu sei que ela é meu marido vocês levaram o marido de ver dame que eu disse a ela que Deus ouviu o choro da tua família estará restaurante jovem as tuas jovem atrás do poste as tuas dores de cabeça jovem atrás do poste é só olhar para o poste e ver quem está atrás tão simples como isto as tuas dores de cabeça sim pai e a rejeição de mais de cinco currículos de trabalho sim pai que você meteu e nunca foi chamado sim pai Deus removeu esse mal sim pai e você vai trabalhar e vai prosperar obrigado pai e será feliz irmã oh você vai ver seu período daqui a um minuto obrigado depois o seu marido vai voltar para casa obrigado Jesus o seu lar está restaurante obrigado meu senhor obrigado meu senhor levam as mãos agradece 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 obrigado Jesus que sou senhor agradece a uma irmã que dormiu e sonhou a comer carne e acordou e perdeu a voz agora não consegue falar está liberta em nome de Jesus estou a ver uma família de três estão aqui duas das pessoas e tem o vosso pai com trombose ele faz tudo sentado completamente doente está a ser curado em nome de Jesus Cristo obrigado senhor leva nas mãos agradece leva nas mãos agradece melhora agradece o a ser o a a a a a a Legenda Adriana Zanotto